Gente, hoje eu tô aqui pra dizer que não teve nem disputa. Quando eu pedi pra vocês votarem em qual ia ser a próxima leitura coletiva, eu selecionei dois livros que eu achava que iam ser fortes candidatos, que iam disputar pau a pau pela atenção de vocês. E, aliás, eu tava até com a tendência de acreditar que seria um que ia ganhar, mas na verdade foi o outro. E esse outro, vocês já adivinharam qual era? É a mão esquerda da escuridão que venceu de 70%. Quase chegou em 70% a nossa Úrsula K. Legan. Pelo visto, era uma autora que muitos de vocês estavam guardando pra ler há muito tempo, enrolando pra sempre e estão vendo nessa oportunidade a chance de tirar esse livro do armário. O grande clássico de Úrsula Legan, autora americana. Eu juro pra vocês que eu fiquei surpreso, porque quando eu falei do Plano Holândia, eu achei, nossa, do jeito que vocês gostam de coisas ligadas à filosofia, vai ser uma coisa interessante. Isso aqui é um livro platônico, até porque ele se passa no mundo das ideias, no mundo das formas matemáticas puras, ele fala de dimensões, ele traz figuras geométricas como personagens. Tem até umas figuras aqui de uns polígonos, ó. Tem uma... Isso aqui são personagens da história. Enfim, eu achei que ia ter uma certa disputa, mas não, ficou em 70% o tempo todo. E eu fiz uma votação relâmpago, que começou na terça-feira e eu já encerrei. Eu podia deixar um mês rolando a votação, que ia continuar na mesma proporção, ela não mudou em momento nenhum. Sempre uns 70% para a Úrsula e uns 30% para o Plano Holândia, do Edwin Abbott. Então, vai ficar para depois. Claro que eu vou ler esse livro em algum momento, porque ele é um clássico da ficção científica, que merece ser conhecido. E eu quis fazer a coisa bem ágil dessa vez. E o cronograma de leitura também já está prontinho, disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo, para você tirar um print e guardar aí no seu celular. Leremos esse livro no mês de maio. Você também vai encontrar aqui na descrição os links para comprar esse livro na Amazon. Tanto na versão física, que é essa daqui, comemorativa de 50 anos dessa obra, por isso ela é em capa dura, ela é bem bonita, bem luxuosa. Mas você também vai encontrar a versão digital, se você quiser ler no seu tocador aqui de livros digitais. Eu fiquei tão feliz com a recepção de vocês, com o entusiasmo por ler uma mulher falando de ficção científica, que vocês me deram mais ânimo, mais incentivo, para trazer uma resenha, em breve, eu vou tentar fazer para semana que vem já, de uma autora de ficção científica brasileira, que é a Diná Silveira de Queiroz, que publicou, não por acaso, nos mesmos anos 60 que a Úrsula Legan. Só que, né, você vê qual é a diferença. Duas autoras pioneiras, falando de ficção científica, tentando penetrar num mundo dominado por homens. A diferença entre as duas, bom, eu não li ainda, eu não sei qual é a qualidade do texto de cada uma delas, eu vou descobrir, mas eu já percebo uma diferença enorme. Uma é americana e a outra brasileira, o que significa que uma foi lida, publicada, debatida, discutida, reverenciada, e até hoje é importante conhecida no mundo inteiro. Enquanto a nossa Diná, embora fosse considerada uma grande escritora no seu tempo, popular, vendia livros, ela era conhecida e respeitada, mas é claro que ninguém mais fala dela, ninguém mais a reconhece, ninguém mais trabalha sua obra, enfim, a gente tem essa mania de esquecer os nossos escritores e tal. Mas, ó, escreveu no mesmo ano de Úrsula Legan. Na verdade, assim, esse livro se chama de Na Fantástica, contos de ficção científica reunidos. Foi publicado pela editora Instântica, ele é recente, eu acho que saiu tem uns dois, três meses, e ele reúne dez contos que foram publicados em duas coletâneas. Eles herdarão A Terra Saiu em 1960, ou seja, antecipou em nove anos A Mão Esquerda da Escuridão. Já tínhamos uma mulher escrevendo ficção científica aqui no Brasil, nove anos antes da Legan. E tem alguns contos também desse outro livro, outra coletânea, chamada Comba Malina. Essa foi publicada em 1969, o mesmo ano da Mão Esquerda da Escuridão. Então, já que vocês querem ver mulher fazendo ficção científica, esse vai ser um livro que não vai ser leitura coletiva, mas eu lerei e vou trazer a resenha pra vocês em breve. Se vocês ficarem curiosos também, também tá aqui embaixo o link na descrição pra comprar. E a leitura coletiva de maio será esta daqui. Vocês decidiram, espero que vocês curtam, já está tudo previsto, os dias das lives inaugural, em que eu vou fazer a leitura ao vivo do primeiro capítulo, a live intermediária, que vai ser bem no meinho, logo que a gente chegar nos 50% e a live final. Adorei o fato de que esse foi um livro fácil de preparar o cronograma, são 20 capítulos regulares, olha, facinho de encaixar. A gente vai ler de segunda a sexta-feira, descansar nos fins de semana, serão quatro semanas certinhos, assim, foi um chuchuzinho pra preparar esse cronograma, mas vocês me conhecem, né? Eu sempre faço alguma bobagem quando eu escrevo cronograma, repito algum número, eu erro alguma data, vocês vão me corrigir fatalmente com alguma coisa que eu escrevi errado, eu vou ficar atenta aqui aos comentários, qualquer coisa eu vou lá e corrijo depois. Um beijo a todos, obrigado por ter participado da votação, aguardo vocês, então, na nossa leitura coletiva de maio, à mão esquerda da escuridão. Um beijo, bom final de semana pra todos. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.